Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, mais uma vez, os resultados das orquídeas que eu estou aplicando Vita Gold, tá? Tem uma amiga do canal aí, a Rose, que pediu para mim nos comentários, para me estar mostrando mais uma vez. Então, para quem não viu, olha, eu vou estar mostrando aqui para vocês, olha o tamanho dos brotos já, olha. E essa orquídea aqui, quando eu comecei a aplicar, não tinha nenhum broto, eu vou estar deixando aqui na descrição dois links. O link de quando eu comecei a aplicar, já tem um link aí de um vídeo do resultado, vou estar deixando aí para vocês também, tá? Aí vocês vão poder estar comparando com como que elas estão aí hoje, olha. Olha, bem enraizada, essa daqui também não tinha nenhum brotinho, olha. Tem mais um brotinho ali, olha, que está vindo. Essa daqui é uma traseira da Catlé Violácea que eu coloquei aqui. Está bem bacana. A minha Vanda também, olha, com bastante pontos de raízes. Olha aí para vocês verem. Para vocês verem que o Vita Gold, gente, funciona mesmo. Vocês podem aí estar fazendo a aplicação nas orquídeas de vocês que estão debilitadas, que vocês vão ter resultados aí muito bons, olha. Esse cake aqui, olha, está bem bonito também. Bastante raízes. E eu vou continuar aplicando até elas se desenvolverem aí um pouco mais. Aí depois eu vou parar com o Vita Gold, tá? Aí eu vou estar fazendo só as minhas adubações normais. Olha como é que está grande o cake aqui, olha. Soltou depois o Vita Gold. Ainda não soltou nenhuma raiz, mas logo ele vai soltar. Olha essa daqui também, olha, que soltou esse broto. Maravilhosa. Essa daqui é aquela minha Miltônia, olha. Está soltando um brotinho ali, olha. Depois de muita... Muita luta aí para tentar que ela se desenvolva. Aí depois que eu comecei a usar, ela também já está mostrando aí desenvolvimento. Essa daqui é uma que deu fungo. Eu estou aplicando também, olha. Só que ela ainda não soltou o cake. Soltou nada ainda, mas eu estou adubando normalmente, regando ela. Esperando aí. Olha essa aqui, olha. Essa aqui é um oncídio, chuva de ouro. Maravilhosa que está, olha. Bastante raízes. Olha essa daqui. Está com dois cakes. Tudo isso aqui, gente, é resultado da aplicação do Vita Gold. São dez gotinhas do Vita Gold para um litro de água. E aí eu borrifo aí elas uma vez por semana. Olha aqui a pontinha de raiz. Essa daqui, olha. Ela estava assim com as pontas quase todas queimadas. E agora já tem bastante pontinhas aí de raízes. Olha essa aqui também. Essa daqui não tem resultado ainda, que eu replantei ela tem poucos dias. Mas também estou aplicando o Vita Gold. Então, para a amiga que queria ver aí, para quem não viu também, os resultados são muito satisfatórios, tá? Espero que vocês curtam. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Muito obrigada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL